Vamos falando agora de obras, gente. A senadora Simone Tepty, do MDB aqui do Mato Grosso do Sul, ela conseguiu garantir aí 16 milhões de reais junto ao orçamento da União para a continuidade das obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. O contrato para o início das obras foi assinado em fevereiro. A empresa vencedora da licitação já iniciou os serviços, mas apenas na parte de levantamento topográfico e de ajustes no projeto. As obras do contorno rodoviário que visam desviar o tráfego de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal em si devem começar para valer nos próximos meses, agora que a empreiteira já tem a garantia da liberação de 16 milhões de reais recursos que estão previstos no orçamento da União. A senadora Simone Tepty falou da liberação do valor. O ano passado conseguimos empenhar mais de 35 milhões de reais, mas a licitação atrasou. Tivemos que remanejar esse dinheiro para que o DENIT pudesse recuperar a malha rodoviária do estado de Mato Grosso do Sul e o dinheiro não voltar para Brasília. Agora conseguimos empenhar 16 milhões de reais e abrir uma janela de 500 mil para que possamos colocar mais recursos se for necessário até o final do ano. Portanto, a partir desse mês, no máximo mês que vem, o consórcio que ganhou a obra já vai poder fazer o seu canteiro, contratar operários, isso que é mais importante, contratar e gerar empregos para não só Três Lagos, mas para toda a região, aquecer o comércio de Três Lagos e região que acaba contratando ainda mais profissionais. O nosso compromisso é que essa obra possa ter ano a ano recursos para que ela possa ser concluída o mais rápido possível. O anel rodoviário de Três Lagoas veio como uma solução para resolver o conflito entre o tráfico urbano e o tráfico rodoviário. A intenção é desviar o tráfico de veículos pesados da avenida Ranupo Marques Leal, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas. Os primeiros estudos para a construção do contorno rodoviário começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho e cálculo de projeção de acréscimo de tráfico de veículos nas rodovias BR-262 e 158, principalmente de carretas, em razão da construção e duplicação das fábricas de celulose de Três Lagoas. O contorno terá início da cabeceira da ponte sobre o rio Paraná, em Jupiá. Passará pela área onde está a empresa Cargill, depois pela Fazenda São João até BR-158, nas proximidades do presídio masculino, e depois seguirá para BR-262 até a Fazenda Rodeio, onde será construído um viaduto e vai prosseguir sentido Selvíria, até o quilômetro 254 da MS 320.